Um, dois, três... Meu Deus, a vida é mais clara e falta Me perda de força e disfunção E se tem direito do alternamento ao chão Eu quero ter no amor, numa boa E eu sou uma da minha conversa Só que a realidade Não sai com Deus com paixão Me perda de força e disfunção Eu vejo um novo começo de ela De lente a vida elegante Com habilidade Pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Explore pelas mãos Meu Deus se sente Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Te improvisei Saiu!